Cê acha que cê é bom? Eu não quero DBT, não quero replay, não quero DBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Mais um mega autenticado, humilde acima de tudo AJ, Charles Silva, competência naquilo que faz Qualidade superando quantidade Vai te foder, vai te foder Tô comendo outra gostosa que você Vai te foder, vai te foder Tô comendo outra gostosa que você DJ Maquim É o DJ N20, vida Hoje eu trouxe uma notícia, então já fica esperta Antes quero agradecer por essa sua xereca Mas pra marcar esse momento, lembrar do passado No outro sentou com o cu, já escangalou no palo Dessa vez não é abandonado, nem é emprestado Porque o pai tá habilitado e lançou um carro O Vetronic Music, oficial Aqui o Megafunk é no 12, mané É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa É um lança, olha o lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa 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 Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece Espeita o deboche DJ Chame Silva Se é louco de ar Se é louco de ar Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Já tô alucinada, olhei para você Quero te dar prazer, quero te dar prazer Patrocino, lança aqui, eu sento pra você Patrocino, lança aqui, eu sento pra você Patrocino, lança pra mim, é JDC Pegue seu kit e dai Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravido essa novinha Não vou dar esse mole de engravido essa novinha Tá base na direitSA Táобa, toma na chequinha DJ Chávez Silva Se é louco Toma falta, toma na posse Toma na chequinha 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 Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser coção Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser coção Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Essa moda já pegou, eu vejo o dia inteiro Em toda esquina, no país inteiro Eu gosto muito, tenho, mas não sei o que falar Umas não tem bolso, outras põe por colocar Mas uma já é só peca, põe só pra me provocar Ela já ficou sabendo que as amiga dela queriam me dar Tá querendo eu saber Ela já ficou sabendo que as amiga dela queriam me dar Tá querendo eu saber Ela já que tu quer isso, então vou te falar Se é solução vou te explicar Bota pirata que tu guarda o celular Se é solução vou te explicar Bota pirata que tu guarda o celular Se é solução vou te explicar Bota pirata que tu guarda o celular Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu, pra tu, pra tu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Vamos tonir pra ti, mix deu pra no pano Proposição Como machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Vamos tonir pra ti, mix deu pra no pano Proposição Que bom te trombar aqui Ó tempão que eu não te encontrava Tive um TBT aqui Meu bendito dando sentada Recorações Recorações De tu falar do que tu adora Viu Disposição E no Marcos Vinícius Quero dar sentada Cê tá no pau de ladrão Pode cê tá com pressão Cê tá com força na boca menina Só porque eu sou malandrão Ovetronic Music Oficial Aqui o Megafunk É no 12, mané Só porque eu sou malandrão Cê tá no pau de ladrão Pode cê tá com pressão Cê tá com força na boca menina Só porque eu sou malandrão Cê tá no pau de ladrão Pode cê tá com pressão Cê tá na boca menina Pode cê tá com pressão Cê tá com força na boca menina Cê tá com força na boca menina Cê tá com força na boca menina Cê tá com força na boca menina